Tudo bem? Eu sou o Vitor Dalarosa, editor de segunda edição. Você vai ver no programa de hoje que no primeiro trimestre de 2015, mais de 10 mil vagas de emprego já foram fechadas no setor da construção segunda do Rio Grande do Sul. Também você vai ver uma pesquisa que revela que dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 87% dos alunos admitem que tem algum tipo de preconceito.